A CIDADE NO BRASIL Tenho de ir comer. Tenho de ir comer. Na vida real? Não, não, não. Aqui. Tanta comida, meu! Eu não disse que era visto lá embaixo. Tanta comida... Espera aí, espera aí. Vou só pôr a cozinhar ainda. Fica aqui. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Metade e metade. E vou tirar daqui... Umas Baked Potatoes. Como é que estás? Estou no Soleiro. Vim ao Soleiro. Soleiro? Ok. Vamos só pôr aqui mais... Mais width. Como é que se faz... Ah, já sei. Creeper. Olá. Como é que se faz... Wind. Não, como é que se faz... Aqui a width. Já me lembro. Os barcos. É para encher os 9 com 8. Mas eu fiz isso. Ah, ok. Deve ter feito alguma coisa errada. Posso matar alguma coisa? Podes a ti mesmo. Olha lá em cima. Dá para atirar de certas alturas. Muito bem. Já não é... Já não é Kid Friendly no Youtube isto. Já não era. Já não era. São muitos porcos. Ah, tenho. Eu tenho ideia. Ah, não são muitos por acaso. Ah, são os que são. O que é que eles comem mesmo? Cenoura. Sanoura. Só cenoura? Só cenoura. Os porcos comem tudo na vida real e só comem cenoura. Estupidez, mano. Estes jogos não valem nada. Socorro. Pronto. Esta já vai comer. Também foi boa. Parkour, parkour. Au. Parkour. Peraços. Parkour. Mué. Estás a fazer parkour aonde? Naquela parte de atrás de celeiro? Yeah. Ah. Parkour, parkour. 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 Ah, failed. All about failed. Parkour, parkour. Olha, será que consigo fazer aquela técnica? Olha. Como é que estás? Ok. Atirar e pôr logo um water bucket. Não sei. Consegui. Que lag, meu. Viu? Puxa. Eu não vi nada. Só vi o som e tu depois a teletransportaste. Eita, cheio de lagos. Sou mais rápido que a sombra. O que é que queres? Olha, vamos até as farms? Espera aí. Deixa-me só fazer aqui uma coisinha no estante. Estou a dizer as farms, mas as... Não sei. Estás a passar da cabeça. Da madeira e de cactus. Mataste algum porco? Não. Não. Pronto. Fogo. Já vou ter que subir ao telhado. Que graças pôr. Eita só cara de... Parkour. 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 Sim, nem é prece eu vou lançar isto. Meu. Muito cuidadinho. Tu deves pensar que isto aqui... Deves estar a falar com um dos teus amigos. Deves estar mesmo a pensar isto. Ah, espera aí. Só faz aqui uma coisinha. Não. Ui sim. Pic. 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 Nossa. Ahhhh. Chico. Não, não fica lá. Tô quase, tô quase, tô quase. Creeper. 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 Assim tem alguma profundidade. Certo. Isto não quase parece que isto é 2D. Tinha. Leg. Não, não, não. Vê lá. Leg. Está cheio de leg. Podia ter feito isto antes de fazer o vídeo do Slayer. Mas pronto. Também não é... Também há de se fazer outro. Espera aí. Umas coisinhas em cima. Umas coisinhas. Ai que fixe. Ai que fixe que vai ficar. Espera aí. Está... Olha. Vou subir a uma árvore, se conseguir. Hummm. É árvore para subir. Está fixe? Não está? Não sei, vou subir o mar. Não consegues ver. Estou agora em cima do mar, mano. Está aqui. Está fixe, está fixe. Como é que subiste? Subiu por aí por trás. Muito fixe. E pronto. Agora a única maneira de melhorar isto é com o concrete e o caraças para ter cores. E com Smooth Stone. Para ir às farms? Eu não te vejo. Estás cheio de lei. Estou cheio de lei. Aliás, acho que não será o servidor. Sim. Vamos por aí. Vamos por aí. Galinha. Não me dá. Não me dá. Eu tenho um barco. Pode usar aquele ali. Vamos por aqui. Já não vimos aqui há tanto tempo. Não me dá. Cuidado. Cuidado aqui. Olha aí. Dá ali a barracha. Enfeitadeira aí. E argila. Fogo. O que és tu? Foi o W. Ok pronto. Agora caiu. Ender. Estou virando. Estou assumendo alguns. Se calhar está lá em baixo. Isto não é uma cabela. Isto não é uma cabela. Esquece. Esquece. Vimos por aqui. Não é? Let's go. Estou. Estou. E agora? Estou precisando de aqui. Estou precisando de aqui. E agora hámos a Nath. Sim. Mas é pouquinho. Olha ali. Porquê que estão ali? Na casa. Porquê que estão ali três pilares de pedra? Ah. Foi por causa de uma luta minha contra um tridente. Um gajo com tridente. Temos de apagar isto então. Let's not pollute nature. É um creeper. Penso eu. Certo? Não. É um coelho. Um coelho. É o meu pai. Estás na cabota? Olha o chão. Vais sair agora? Jesus meu. Pois. Pois. Esquece-me completamente. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima no topo de tudo. Olha, olha, olha. No topo de tudo. Topo de tudo. Pronto. Quase tudo. Aqui, deste lado. Oh. O quê? São aquelas duas vacas. Do início. Do início? Sim, não te lembras quanto a gente tentamos tirar daí. Olha para baixo! Olha para baixo, para onde a água vai para o mar. Tem umas vacas aí. Tem. Não , não, não, não! que só nós tentamos tirar. Eu vi. Não te lembras que a gente tentamos tirar daqui? Não. Estava aqui desde o início, meu. Por que que fizeste isto? O que é que fizeste? Vou chorando. Não faças isso. Vou chorar, não quero saber. Olha, agora não tenho arma. Não tenho arma. É bem feito. Onde é que eu estou? Eu estou a ver, estou a ver. Estou para dar uma... Onde é que a água vem? É daí desse buraco. Vamos ver o que... O que é que está lá dentro? Nada. Acho que não tenho nada. Não faças nada aí, que aí é para fazer outras construções. Deixa isso ficar natural. Sim, sim. Olha, vamos amasar as nossas farms. É mesmo aqui. É mesmo deste bloco. Sim, é. Anda, anda. Going. Laps. Anda, Laps. Temos. Só ver as farms e bazar. Ops. 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 Tem meio coração, pá. Meu. Tão a gosto. Estão no gosto. Não tenho meio coração, não. Mas podia... Olha, lembras-te disto? Lembras-te. Ainda funciona. Não há mais dentro aqui Ah, isto está cheio de pedra Os baús? Tem uma fila inteira É normal Creeper ali no fundo, ai não Zoom pequenino, não vás, não vás Para, 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 para Pronto, está bem ele Dois, são dois Que armadura Vou morrer Ah, Skeleton Vou morrer Foge, foge, foge Eu vou tentar ajudar É que eu estou sem comida Aranha, aranha, tira aranha, tira aranha Tira aranha Tira aranha Tira aranha Eu vou morrer Eu vou morrer Skeleton, ai meu Não Não Estou a meio Foge, foge, foge Não, não tenho comida Está aqui um Skeleton Está aqui outro Baby Zombie com um Armor WTF, eu tenho três atrás de mim Pequeninos WTF Foi Outro O que é que isso está a passar meu Barco, 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 barco Não, não, não Hum Estão cinco Creepers Estão, eu não acredito Dorme, onde é que estás? Dorme, 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 dorme Dorme, dorme, dorme Estão cinco Creepers O pior é que... Três Baby Zombie Ai que susto, o Puff Anda rápido, anda rápido, senão perdemos tudo, meu Olha para isto WTF Estás a vir? Toma, mas eu estou a ir para um caminho alternativo Oh shit Oh, todos os Creepers O que era isto? O que era isto, meu? Era aquilo que estávamos a dizer Sim Oh, estou cheio de lag 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 What? O que? Tens que matá-lo O que é que se passa aqui, caraças? Não, meu deus O que é que se passa, meu? Não WTF Está tudo destruído Foge, mas é Foge, foge É a minha árvore, sé... Foge Foda Foge O barco Foge Temos que reagrupar Não temos defesas nenhumas andamos embora Mas ficou o material teu do outro lado Aonde? Eu não morri Não conseguiste Tens barco Não Não, tenho, tenho bora Ok Estava a empurrar Temos skeletons desse lado, não te esqueça. A que lado? Go! 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 Sai! 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 Cuidado com a lava aqui deste lado. Vai! Vai! Como é que nós morremos? É lag. Está cheio de lag isto. Está à beira da casa inicial. Go! 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 Que merda! Que merda! Está à beira da casa! Está aí! Está aí! Isso tudo! Está! Consegui! Cavalo preto! Cavalo preto! Cavalo preto! Cavalo branco! Era difícil de tomá-los! Tu não tens os leites! Come on! E entra! Lida é slime com... Jesus Christ! Olha! Toma a tua armadura! A tua espada! Não! Não tenho espada! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Fogo! Está tudo destruído! Vamos voltar pelo barco! Claro! É o mais rápido! O meu! É sério! Eu vim por aqui! Escapei a todos! Tudo o que não tens no santo! E três! Que ela tenta desesperar e eu assim! Opa! Olha! Quando eu morri! Eu disse para tu tirar a aranha da minha frente! Para tentar desviá-la! E tu mandaste ela para mim e eu morri! Ah! Mas sabe que era um hit! Falta só um hit! Não! Eu... Eu queria que ela seísse da minha frente! E depois três baby zombies e o caraças aqui. Se eu me tivesse conseguido liberar daquela aranha, eu fugia mais um bocadinho e comia. Nunca se sabe. Olha como é que isto está. Tu tinhas um baby zombie com armadura à tua frente. Não, tinha dois. Não, na altura que eu estava lá era um normal e outro... Eu tentei matar o normal porque era o que estava mais perto. Pronto, e depois o normal morreu. Mas eu depois quando estava a fugir, tinha esse com armadura de ferro, depois apareceu outro com armadura de ferro e outro normal. Fogo. Temos que re-repar, re-repar. Reprimido. Fogo. Mas agora de Minecraft sempre assim, eu não sei o que é que se passa. Caraças meu. Antigamente não era assim. Ai não. É pão de meia. Eu compro a pão. Vou ficar aziado. Isto tudo é por uma pão de meia. Não vou jogar mais isto. Olha vamos sair, eu estou me mexendo. 64 logs. Vamos vazar. Eu também tenho a minha frente na madeira. Espera aí, é só fazer uma coisa. Espera aí. Olha para mim. Nada. Não cagues a cama. Não cagues a cama. Mata. Apanha. Apanha para um coitado. Coitado. Vamos sair. Vem. 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 Vamos lá. Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto